Fala galera, beleza? Seja bem-vindo mais um vídeo. Dessa vez aqui estou com a minha irmã Lorena E a gente vai jogar aqui o modo polícia e ladrão. Ela vai estar ali com a moto e eu aqui com o carro E qual é a meta de likes, Lorena? 100 likes! Isso aí, família. Bora bater 100 likes e vai começar aqui ela de bandido e eu de ladrão O objetivo aqui é eu atropelar ela ou matar, né, família? Tá preparada, Lorena? Não! Então vamos lá, vai! Vou pegar, meu objetivo é atropelar ela, família. Bora lá, bora atropelar Eu vou te matar, hein? Eu vou matar, vou matar, vou matar, vou matar Vai, 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 policial, vai, policial. Nossa, tá dando as lagadas Opa! Ganhei, ganhei, ganhei Agora, família, eu vou ser o bandido do... Onde você spawnou? Deixa eu ver Eu spawni o... Ah, você spawnou no... No hospital No hospital Pega aí o carro, Lolo, que eu vou pegar aqui a moto já Bora lá, família. Vou ter que entrar aqui no carro dela, galera Porque o dela não funciona o sirene, né? Porque ela não é o administrador Só eu... Não, não me mata, hein? Ó, eu vou pegar a arma aí A sirene não tá funcionando aqui no seu carro também, Lolo Zênia! O quê? Zênia! Não, é sirene Ih, não tá funcionando, família Tá, vai, vai assim mesmo, você não precisa de sirene Entra aí no carro Só fingir que eu sou a polícia Só fingir que você é a polícia, né? E vamos ver, será que você vai conseguir me matar, Lorena? Será? Tá preparada? Tô Posso ir? Então bora, bora, bora Eu vou começar fugindo aqui, lembrando Que a moto é bem mais devagar que o King Ih, ela já bateu o carro Ih, bateu o carro Gente, eu sou muito ruim De moto eu sou muito mais melhor Muito melhor, né? Não existe muito mais melhor Olha ela ali, olha ela ali na frente, família Meu Deus do céu Tenho que acelerar aqui Eu não posso deixar ela me atropelar, meu Deus Nossa senhora! Ih, mas ela é muito ruim Ih, vai, vai Ih, girou o carro Vou me esconder Vou me esconder aqui, família Olha, ela não vai ver Ela não vai ver Eu vou me esconder aqui, ó Não, em ter lugar nenhum, não Em ter lugar nenhum, não Nossa senhora! Você tá voando? Ih, ela não viu, família Ela não viu Vou correr agora, ó Vim pra cá Se você não me achar Você vai perder, hein, Lolo Se você não me achar Você vai perder, hein? Ih, eu acho que eu vou fugir Ela não vai me achar, galera Sai daqui, seu cachorro Nossa senhora! Eu caí na moto Ai, ai, ai Meu Deus do céu Lembrando que o objetivo dela, família É me achar e me matar Olha ela ali, olha ela ali E eu só posso fugir, família Não posso matar ela É Não eu que vou matar ela É, isso aí Ó Ela Ó Ih, vai aparecer Nossa, você vai chorar? Ih, não tá me vendo? Eu tô na sua frente aqui Olha pra trás, olha pra trás Ih, olha eu aqui Vem, vem, vem Olha o bicho vindo, moleque Olha o bicho vindo, moleque Tá devagar? Acelera a moto O que é isso? Ó, vai dar grau, ó Grauzinho, grauzinho, grauzinho Nossa, o carro tá quase me alcançando, família Nossa, eu só não posso me acidentar aqui Senão vai ser uma parada muito triste Gente, eu tenho certeza que ele foi ganhando Porque eu sou tão ruim Eu sou tão ruim Que você é muito boa Boa não? Você não é boa não, meu Ih, já perdeu de vista? Ó, pra ficar fácil Se eu vou ficar aparecendo pra ela Senão ela não vai me achar, gente Ela não sabe jogar muito bem Então vamos dar esse bônus aí pra ela, né? Ó, volta pra trás Volta pra trás Eu tô aqui atrás Nossa, bati no poste Gente, não é porque eu nunca joguei É porque... Você só não tem muitas habilidades, né? Volta, você tá saindo pra frente Tô aqui, hein? É que ele já dirigiu o carro É, eu já dirigi, né? Você tá vindo de costas Você sabe, né? Assim você não vai me pegar Então eu vou na sua frente aqui, ó Tô na sua frente, hein? Vem, vem Quero me pegar Ó Eu vou dar grau, ó Acelera a moto Meu Deus Ih, ela não conseguiu me bater Não, bateu não Não, bati o barrilhão no... Você tem que derrubar, ó É, eu preciso morrer, né? Olha o drible Deu um driblão Deu um driblão Deu um driblão Deu um driblão Ó, ó a moto Eu vou dar grau Não! Eita! Eu consegui fazer o seu carro de âmpar, Lorena Nossa senhora, ó Ó a moto Eu vou dar grau Não! Nossa, ela quebrou meu pneu Quebrou meu pneu, Lorena Eu não posso consertar Acelera, meu Deus Nossa senhora Ai, eu não morri, hein? Não morri Tô vivo, hein? Ó, você pode sair do carro e atirar em mim também, hein? Não esquece disso Nossa, olha a minha vida pra mim Não, eu não posso Eu só posso correr Meu objetivo é correr de você, Lorena Cadê? Olha ela ali Acelera, moto Acelera! Oi Eu posso falar no microfone? Não, não precisa falar no microfone A gente já tá se falando aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai! Não morri ainda Tô vivo O capacete ajuda demais, família Meu Deus do céu Nossa, olha lá Ela caputou ali o carro, véi O capacete ajuda muito Vem meu carro É o rosa Mas ele tá todo Acelera! 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 Nossa! Nossa, ela ganhou Desação aqui Parabéns, Lorena Agora é mais uma vez A minha vez de ser o policial E você, a bandida Só que agora Não, não Eu ia falar que a gente ia trocar Mas vai ficar muito difícil Gente, quem vocês estão torcendo? Pro meu irmão Que se chama Cauê Ou pra mim Que você já sabe meu nome, Lorena Comenta aí, galera Quem você tá torcendo? Morre aqui, ó Pra você aparecer aqui perto de mim Não! Ele tocou Passando rapidão ali Tá Ó, agora eu vou ser a moto E você vai ser o policial, hein Não esquece Ih, peraí Pra essa aqui Ah, não Você que vai ser Peraí É verdade Você que vai ser o bandido Eu que vou ser o policial Nossa, eu tô doidão aqui das ideias, família Que isso? Fica que eu tô meio louco Que isso? Você tá me chamando de louco? Fica aí Fica aí que eu já tô indo aí Que isso? Ó O que você faz? Você buzina? Você vai buzinar? Bora, família Agora eu sou o policial E ainda não Ainda não, hein Ainda não Você tá acelerando aí Você acha que eu não tô vendo? E... Não, ainda não Peraí Deixa eu abaixar mais 3, 2, 1 Vai, pode ir Pode ir Pode ir Ó, eu tô vendo onde você tá Mas ali Agora eu não vou ficar olhando não Ó Ela tá pra cá, família Vocês provavelmente vão estar vendo a tela dela aí Se eu conseguir Ó, ela tá ali Ela tá ali na frente, ó Tá bem bugadinha aqui o meu Porque eu tô com low end ativo Mas ela também não é muito boa no... Na moto, meu Deus Olha a metada Nossa, é Foi uma metada Foi uma metada Nossa, ela bateu Não, não bateu? Que isso, véi Ó, ela ali, ó Vocês tão vendo o bagulhinho rosa? Eita, 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 eita Bateu, bateu Caiu? Não, mas você não caiu Não, só bateu Ah, mas eu vou te pegar Vou te pegar Cadê? É tipo um acidente Tipo um acidente? É Tipo um acidente Tá, olha ela ali, olha ela ali, família Ah, não, Lorena Volta aqui Agora eu vou pegar Agora eu pego Nessa setinha aqui eu pego, véi Ela tá ali na frente ainda, família Eu não consigo Eu não vou conseguir pegar Lembra que aí na frente... Ih Ih Oi Você voou, você voou Nossa senhora Olha aí, ó Ih, morreu Perdeu Quer ir mais uma vez? Pode ser Pode ser? Eu vou continuar sendo policial Não, pera aí Deixa eu pegar a moto É, pega a moto aí que eu já tô indo, hein Já tô indo Não Sim, você tem que ir rápido, véi Você tem que olhar... Não, você pediu errado E tem que olhar pra trás, ó Vai, pede a moto Calma, eu tô te esperando, ó Vai, 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 vai Pega a moto, pega a moto Aqui, ó Tá aqui, família Vai, vai, vai Pega a moto, hein Ó Ó Cinco Quatro Três Dois Tô indo Ah, não Agora eu pego Agora eu que vou te matar, véi Você não vai nem se sedentar Eu que vou pegar você Nossa, mas a moto tá muito mais rápida Que isso, véi Ah, ela vai vir aqui, ó Ih, vai se acidentar Ih, se acidentou de novo Mas eu vou atropelar Eu vou atropelar Eu vou atropelar Eu que atropelei Não Eu atropelei Eu atropelei É, agora eu morri Mas agora eu vou ser o bandido de novo E você Não, eu vou pegar o carro Por enquanto eu tô ganhando, hein Por enquanto eu tô ganhando, hein Não Uma Um pra mim E E dois pra mim É Agora é a decisão Se eu ganhar de novo Eu realmente ganhei E se você ganhar de mim Aí vai estar empatado Vou até sem capacete Oi, fala aí Gente, o meu irmão Ele me chama de Lolo Mas meu nome é Lorena Porque todo mundo sabe, né, Lorena É uma abreviação Eu vou tentar isso aqui de novo Dá grau, dá grau, dá grau Ih, já bateu Ó, tô aqui Tô aqui atrás, hein Não sei se você viu Eu tô atrás, hein Olha pra trás, olha pra trás Eu tô aqui atrás, ó Tô aqui atrás Vem, vem pegar Quero ver Eu tô sem capacete ainda, hein Pra ficar mais fácil pra você Ih, se tá acelerando aí Você vai batendo na parede aí, rapaz Mas você tá vindo de costas Tem que vir com o carro de frente Vira o carro Pra você poder vir de frente Não, você precisa ir de frente pra mim Não, você Vira o carro aqui, rapaz, ó Agora vai, acelera É, todo mundo já tá vendo Que você era muito boa Ih, o meu personagem colocou O capacete, hein, Lorena Ó, vou até parar aqui Olha o drible que eu vou dar nela, família Olha o drible, olha o drible Ih, passou retinho Passou retinho Passou reto Ó, vou me esconder aqui, ó Aqui você não acha, hein Ó, se eu conseguir fugir Você vai perder, hein Ó Vai matar o NPC Vai matar o NPC Ih, ela passou reto Nem sabe onde eu tô, família Nem sabe Gente, olha o que eu vou fazer pra ele, ó Ah, olha onde eu tô, Lorena Olha o que eu vou fazer Vou dar grau Vou dar grau Ah, ele não deu grau Nossa senhora É você que é a polícia Você que tem que me pegar Ó, peraí Empresa aqui O seu carro quebrou Ó, vem aqui, ó Barra Ih, eu quebrou Vai Ih, ih Só vem, só vem Só vem, só vem Só vem, só vem Oi Ai, eu capotei Nossa Por que você chamou nossos inscritos de família Porque sim Agora é a última Você ganhou Você ganhou Tá empatada, hein Agora eu vou ser o policial E você vai ser o bandido, Lorena E agora é pra decidir Não, mas você tem que pegar a moto, né Você tá com o carro Pega a moto Pega a moto Pega a moto Família Ela já pegou a moto dela Agora eu sou o policial de novo E já volto pela você, ó Eu acho que você já vai perder, hein Você já vai perder, hein Você já vai perder, hein A moto é mais rápido A moto é? A moto é? Quero ver então Toma aí, ó Quê? Nossa Ih, morreu Ih, perdeu Eu ganhei, família Eu ganhei dela Porque esse aqui foi o terceiro jogo Que eu ganhei Mas, família O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscreve no canal E ative o sininho E dá notificação E comenta aí o que você achou do vídeo, beleza? E não esquece também De compartilhar Eu tô com a mão pra cima Porque, sei lá Que eu tô com a mão pra cima É a polícia Que eu tô com a mão pra cima Mas isso aí, família Valeu E falou